Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me Com emoção E batando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero As minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Você tá louco Ah, menino Isso é que a moda O resto é bobagem E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero As minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Sonhar com você Sonho doido Sonho doido Sonho doido Sonho doido Sonho doido Abertura